Ok, meus amigos, já voltamos, né? Foi transição bem rápida, é EJA 7, é canal Educação, é Ensino Médio, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc, perfeito? Então, olha só, professor Jurandir Soares, a disciplina química, nós estamos estudando a isomeria plana e a data de hoje, 15 de setembro de 2022. Veja bem, pessoal, ficou faltando somente um caso para a gente ver, que foi justamente esse, olha só, que foi a tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica, tautomeria ou isomeria dinâmica. Então, existe um caso particular de isomeria em que os isômeros ficam em equilíbrio. Pessoal, a palavra-chave é essa, se aparecer uma questão de isomeria falando em equilíbrio, você pode marcar a tautomeria, ou então o símbolo de equilíbrio. Professor, qual é o símbolo de equilíbrio? Vamos colocar aqui para vocês, são essas duas setinhas aqui, olha, que vem a isso aqui, uma reação é um equilíbrio. Então, se aparecer em questão de isomeria, pode marcar a tautomeria. Nós temos dois equilíbrios importantes, o equilíbrio aldoenólico e setoenólico. O que é aldoenólico? É aldeído se transformando em enol, enol se transformando em aldeído. E qual é o outro tipo? Cetona e enol. É cetona se transformando em enol, enol se transformando em cetona. Então, fica essa dica. Todo exemplo que tiver equilíbrio em isomeria, marque tautomeria ou isomeria dinâmica. Tautomeria ou isomeria dinâmica, ok? Essa é uma grande dica aí para vocês. Ela talvez seja uma das mais fáceis reconhecida. Vamos já ver exemplos. Com isso, pessoal, olha aí, olha o caso aí, o primeiro caso. Exemplo de tautomeria envolvendo aldeído com enol. Observe aqui, o hidrogênio, opa, esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio, veja que ele migrou para cá. Como é que você sabe disso, professor? Está aqui do outro lado ele aqui. Olha, quando ele veio para cá, essa dupla não pode mais ficar, porque o oxigênio só faz duas ligações. Ela vem para cá, olha ela aqui. Quando isso aconteceu, tem o hidroxila em carbono com dupla ligação enol. Então, aqui é um aldeído desse lado, aqui é um enol. Olha aqui a setinha que eu falei para vocês, olha o tautômero chamado. Equilíbrio aldenólico. Então, se aparecer as duas setas aí, é um caso de tautomeria. Outro caso, outro exemplo, agora envolvendo cetona, aqui é uma cetona, com enol. Mais uma vez aqui o equilíbrio. Veja que o hidrogênio, ele se juntou com o oxigênio, está bem aqui ele. Com isso, a dupla foi para a cadeia. Conclusão, é uma cetona se transformando em enol, enol se transformando em cetona, por conta do equilíbrio. Então, se tem equilíbrio em questões envolvendo isomeria, é tautomeria, viu pessoal? Professor, como é que a gente faz um exemplo aqui? Pronto, está aí. Olha aqui pessoal, a seta, cuidado que essa seta pode ser assim, deixa eu marcar para vocês. Vou só voltar aqui. Eu coloquei a seta, pode ser dessa forma, pode ser só uma seta dessa maneira. Vamos lá. Se vier assim, é a mesma coisa. Vindo e voltando. Ou é dessa maneira, ou as duas setas assim. Isso aqui também representa equilíbrio. Representa equilíbrio. Vamos fazer uma questão direta? Uma questão de classe, né? Olha só. A seguir, temos um equilíbrio setenólico. Já falou a palavra equilíbrio. Então, você não precisar mais nem ler o restante, mas vamos ler. Isto é equilíbrio entre uma cetona e um enol. Em meio a coisa, observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila, que é o C dupla O. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função. Mas a fórmula molecular continua a mesma, por isso que são isômeros. Portanto, esses compostos são isômeros, né? Mas qual o tipo de isomeria, pessoal? Olha, veja que ele falou em equilíbrio. Colocou o exemplo ali. Olha a setazinha aqui. Eu vou marcar para você, olha. Olha a seta que nós temos aqui, olha. Olha aí. Aqui a seta de equilíbrio entre uma cetona e um enol. Então, se tem equilíbrio, a fórmula molecular é a mesma, a resposta só pode ser metameria, desculpa, tautomeria ou isomeria dinâmica. É bom aprender o sinônimo. Então, a resposta aqui, ó, isomeria dinâmica, letra D, ó. Isomeria dinâmica ou tautomeria. É o caso aí. Apareceu a palavra equilíbrio duas vezes, ó. Equilíbrio e isomeria, não tem o que marcar, tá? Para marcar direto aí, tautomeria. Muito bem. Agora sim, tá? Nós vamos passar umas questões para vocês, tá? Fizemos toda a parte teórica juntamente com algumas questões e agora é só questões, ó. Exercício de classe sobre isomeria plana, certo? Exercício de classe sobre isomeria plana. A primeira, tá aí. Eu vou fazer a primeira, tá? E vou passar a segunda para vocês. Considerando os compostos orgânicos de 1 a 4, tá aqui, ó, de 1 a 4, ó. De 1, 2, ó, 3, 4. São 4 compostos. É correto afirmar que ele quer saber, para você comparar, é o tipo de isomeria, tá? A resposta que vai dar certo aqui é a letra B. Por quê? Ó, vamos lá. Na letra B tá dizendo que o composto 1, cadê o composto 1? Tá aqui, ó. Cadeia aberta. E o composto 3, cadeia fechada, certo? São isômeros de cadeia. E professor, e como é que você sabe que são isômeros? Porque a fórmula molecular mesmo, esses dois compostos, ó, pode contar aí que vai dar C4H6. C4H6 são isômeros e de cadeia. Nenhuma outra vai dar certo aí, pessoal. Tudo bem? Olha aí, essa aqui é legal, tá? Parece aquele jogo de 7 erros, né? Que você compra aqueles joguinhos lá de 7 erros para descobrir onde é que tá a diferença. Olha que questão bonita, pessoal. Quantos compostos diferentes estão representados pelas fórmulas aí? Você tem aí, pessoal, 6 fórmulas. Ele quer saber quantas são diferentes, tá? Porque, na verdade, isomeria são compostos diferentes e representados pela mesma forma molecular. Eu quero saber aqui, quantos isômeros tem aqui? porque se for repetido, não é isômero. Um composto não pode ser isômero dele mesmo. Um composto não pode ser isômero dele mesmo. Vamos ver, vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou responder assim para vocês, ó. Vamos numerar, tá? Aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Se aparecer outro, 1, 2, 3, você não vai contar porque vai repetir com esse, tá? Você tem que numerar de forma que você encontre os menores números. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se aparecer outro, 1, 2, 4, não deve contar. Não precisa nem contar esse, tá? Pra ver que tá virado, ó. Olha aí, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse tá repetido com esse. O terceiro composto tá repetido com o segundo. Esse aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não apareceu ainda 1, 3, 5, ó. Mas, bem aqui, o último é a mesma coisa, pessoal. Olha aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só tá virado, ó. Ó, então tá repetido. E esse aqui também tá repetido, ó. O 1, 2, 3, 4, 5, o quinto composto, ó. 1, 2, 3, 4. Se é a mesma numeração, é o mesmo composto. Então, das 6 fórmulas aqui, só tem 3 repetidas, certo? Então, ele quer saber os diferentes, né? O composto diferente tem 3. Das 6, tem 3 diferentes e 3 repetidas. Então, a resposta só pode ser a letra D. Questão boa, viu? Questão até de vestibular. Agora, esse aqui tá fácil. Vamos lá. Questão fácil que você não pode errar. Vamos lá. Os dois, os dois compostos aí, tem dois compostos, ó. Demonstram o caso de que tipo de zoomeria, pessoal, está ocorrendo entre esses dois compostos aí. Como a questão é pequena, vamos colocar somente aí um minutinho aí pra vocês. Um minuto na tela. Um minuto na tela. Um minuto na tela. Ok, meus amigos, tá aí. Temos dois exemplos aí. Primeiro, eles são isômeros? São. porque se você contar aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Quantos carbonos tem aí? Tem dois carbonos, então, C2, ó. Quantos hidrogênios tem? Seis. C2H6 e tem um oxigênio. Tanto para o primeiro composto, quanto para o segundo. Então, eles são isômeros. Compostos diferentes, representados aí pela mesma fórmula molecular. Mas qual é o tipo de isômeria? Mas qual é o tipo de isômeria presente aí? Qual é o tipo de isômeria? Olha, observe que o primeiro é um éter. Oxigênio e tricarbono é um éter, pessoal. E o segundo, você tem hidroxila ligada a carbono saturado, ó. É um álcool. Então, álcool e éter, funções diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Então, só pode ser isômeros de função. Isômeros de função. O caso aqui é um caso clássico de isômeria de função, pessoal. Tudo bem? Isômeria de função ou funcional, se tivesse aí. Tá bom? Novamente, oxigênio e tricarbono é um éter, o outro é um álcool. Não pode ser metameria porque o álcool não é heteroátomo. Não está entre carbono o oxigênio. Para ser metameria, os dois compostos teriam que ter heteroátomo, né? Vamos lá, então. Vamos para a segunda, quarta questão que eu vou tentar fazer. Olha aí. Questão fácil. Fácil mesmo. São duas estruturas. Os compostos representados pelas estruturas a seguir. São. Então, você tem dois compostos. O que é que está mudando aí, pessoal? Porque eles são isômeros. Se você contar aí, vai estar a mesma fórmula molecular. Então, qual vai ser o tipo de isomeria que está acontecendo aí? Vamos lá? Vamos colocar também um minutinho na tela, por favor. E aí E aí E aí Ok, meus amigos, estamos aí na área. Vamos então. Eu quero saber o tipo de isomeria existente entre esses dois compostos. O que está mudando, professor? Olha só, vamos ver aqui. O que está mudando é a posição desse oxigênio. Olha aí, a posição desse oxigênio, não é verdade? Então, se está mudando a posição desse oxigênio, ele é um heteroátomo. Mudança na posição de heteroátomo é chamada de metameria ou isomeria de compensação. Até coloquei a seta aí. Olha aí, mudança na posição de um heteroátomo. Então, o caso clássico de metameria ou isomeria de compensação. Isomeria de compensação. Vamos lá, próxima questão. Ah, essa aqui é legal, olha só. Você tem letra A e letra B. Então, você vai analisar as duas formas e colocar naquele quadrinho ali o tipo de isomeria. Indique o tipo de isomeria, caso isomeria plana, existente entre os compostos aí, a letra A e a letra B. Entre esses dois compostos da letra A e entre os dois compostos da letra B. É só dar uma olhada e dizer o tipo de isomeria, colocar no quadrinho ali. Vamos lá, então? Vamos colocar para vocês também um minutinho aí. Obrigado. 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 Ok, meus amigos, estamos aí. Vamos lá, então, pessoal. Olha, vamos analisar. Na letra A, olha só, você tem que olhar a diferença. Aqui está diferenciando na função orgânica. Mas, professor, que função orgânica é essa, professor? Está aí, ó. O primeiro é o máscido carboxílico. Coloquei até aqui para você, ó, para facilitar o entendimento. E o outro é o mestre. Então, se você tem funções orgânicas diferentes, mas representadas pela mesma fórmula molecular, a isomeria só pode ser de função, pessoal. A isomeria vai ser de função. No outro aqui, o que está mudando? Olha só, está mudando aqui a cadeia carbônica. Veja que essa cadeia aqui é normal, ó. Só tem uma sequência de carbonos. Aqui tem mais de uma sequência de carbono. Aqui é ramificada. Então, se uma cadeia aqui é normal, vou voltar aqui, ó. Se a cadeia aqui é normal, pessoal, e a outra é ramificada, a isomeria só pode ser de cadeia. Tá, então está aqui mais um tipo de isomeria, né? Vamos prosseguir. Vamos colocar mais exemplos desse aspecto aqui. A letra AB, coloquei aqui a letra C e a letra D. Então, qual tipo de isomeria está ocorrendo entre esses compostos aí? Vamos lá? Qual tipo de isomeria? Vamos lá. Vamos colocar, então, um minutinho aí também para vocês. Tchau, tchau. 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 Isso aí. A letra C, observe que está mudando aqui, pessoal. Está mudando a posição do cloro. E aqui cloro não é heteroátomo. Então, aqui só pode ser isomeria de posição. No outro, uma cadeia aqui é aberta, a outra é fechada. A isomeria plana só pode ser de cadeia. Certo, isomeria plana de cadeia. Uma é aberta e a outra é fechada. Muito bem. Mais casos aqui, ó. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre os compostos aí. Na letra A e na letra B. Da mesma forma, vamos dizer o tipo de isomeria existente entre esses compostos. Vamos lá? Vamos colocar um minuto aí na tela. Tá? Tchau. 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 Meus amigos, então tá aí, ó. Na letra A, qual é o tipo de isomeria, pessoal? Só pode ser isomeria de posição, ó. Por que, professor? Posição aqui, ó. Posição 1, 2. E aqui posição, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Os ligantes estão em posições diferentes. E no outro aqui você tem, olha só, a isomeria só pode ser de função. Por que, professor? Vamos lá, ó. Aqui é um éter, pessoal. E aqui é um fenol, ó. Então, aqui você tem um éter, oxigênio, tricarbonos, ó. E aqui você tem um fenol. Como são funções orgânicas diferentes, a isomeria só pode ser de função. Certinho? Vamos lá. Ah, essa aqui é uma das melhores. Vamos ver se você acerta, ó. Considere os seguintes compostos. Você tem dois comportos aí. Podemos afirmar qual alternativa você marcaria aí, pessoal. Qual alternativa que você marcaria? Vamos lá? Vamos colocar um minuto para ver se você acerta. Um minutinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto